Eu odeio vocês Foda-se, mano Perguntou, Ana Perguntou Tô ouvindo, Tamiris? Minha pose de blogueira O que você tá falando alto? Pergunta e você tá falando alto? Ai, velho, vambora Essas fotos de tipo assim A gente veio no shopping, tá tudo fechado Deixa eu ver uma foto De boa Grosselinha É igual É igual o fim da função Eu às vezes acho que não se tratei Mas eu acho que sim É a mesma coisa agora Não Tô girando Isso de vocês, caralho, mano A gente fica parado sem fazer corre nenhum Vamos, vamos Corre, dá uma corridinha Beijo, mano Beijo, mano Porra Ah, que merda é essa, Tamiris Não, eu pesquei, tira outra Não, eu pesquei, tira outra Não, eu pesquei, tira outra Gente, tira outra Não, eu pesquei, tira outra Que merda é essa E aí E aí E aí Tá te ajudando? Hã? Você acha que você tá te ajudando? Tá, agora eu tô da respite Eu tô mais uma periquinha